Fala ai rapaziada, beleza tudo! Sabe que eu tenho que falar com vocês a Roma. Já vou vir aqui na batalha com o Kylo rei. Mas na verdade eu tenho que... Fazer tudo aqui, porque... Eu lembro que tinha... Tem um Head Brick aqui. Ah, tá lá na frente. Espera ai... Calma... Ai... O que vai fazer aqui não? Acho que não, você tem que matar ele, eu acho. Eu não lembro se dá pra subir aqui. Dá pra subir? Não. Apertou o quadrado que tem dois. Agora é X. Tá... Vamos matar esse cara da puta? Beleza. Beleza. Tá bom. Agora é hora de pegar os minikits. Olha. Dá um Flametrooper aqui. Não tem não? Então eu tenho que pegar. Onde que ele tá? Não sei. Ah... Tem que ser com o... Amor. Agora... Onde é que ele tá? Não sei. Mano... O bicho é muito pequenininho aqui, velho. Na moral... Eu tenho que pegar e encostar... Literalmente encostar aqui perto da TV. Pra poder ver. Porque eu não sei. Caraca. Cadê esse diabo? Isso é o melhor de Akbar. Droga. Aqui, ó. Nem no comecinho. Nem vi. Boa, minikit. Só mais um. E aí. Será que eu já fiz isso? Não sei. Vamos lá. Pro outro lado. Pera aí. Tem uns bagulho aqui. Calma aí. Vamos aqui. Parece que não tá aqui. Tá lá no outro lado. É. Acho que minikit aqui não vai ter, hein. Eu não sei não se... Esse daqui vai ter um minikit, hein. Esse daqui vai ter minikit, hein. Abre ele. Cadê ele? É. Ah, não lembro se vai fazer alguma coisa com o carlo vem Olha onde o diabo foi É, acho que tem que ficar esperando ele vir Apertando o padrão que nem doido Boa Boa Pesta Vai ficar apertando a porra do bola Venha Boa 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 Vamos pegar uma Ah, acho que eu já fiz isso aqui, tudo bem Não vou ver nada aqui, gato É o que eu já fiz já, com certeza Pera Beleza Vai precisar empurrar isso aqui Pera aí Não, acho que está tudo para lá, não tem nada para cá, então vou derrubar essas árvores aqui, já era Ah, aqui tinha um minikit Será que eu consigo pegar alguém forte? Vamos ver Tá, beleza Calma Toma 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 Eu apertei o quadrado aqui, viado. Deixa eu falar, hein? Ai, pula logo, meu filho! Pula! Vai vir de novo? Venha! Tá, beleza, o que eu preciso fazer? Cadê o fim? Ah, o Chewbacca! Cadê o fim? Não tem o fim. Caraca, cadê o fim agora? Não tem o fim! Porra! Vamos lá! Beleza, vem Vem, Yuri, ajuda a empurrar esse trem aqui Olha, aqui vai estar o Headbrick, que eu estou vendo ali O Headbrick está ali em cima Como é que eu vou ali em cima? Ah, tem que sair aí Beleza, ó Ah, alguém com a força Vou mais fácil achar o Darth Vader, porque o resto... Tá, eu peguei justamente o moleque errado Só porque eu falei que o Darth Vader é mais fácil de achar Caraca, cadê esse diabo ruim, velho? Ah, me dá um cara no Rain mesmo, vai, foda-se Boa Como é que eu pego aquele ali? Não! Não, Karen Quero pegar o... Aff Como é que eu vou ali? Como é que eu pego aquele bagulho ali? Quem é que eu peguei Ah, entendi, eu salvou uma bola Eu vou poder subir aqui Boa bola. Peraí. Peraí. Oh, é? Oh, é? Oh, agora tem um mini kit. De embaixo. Peraí. Foi. Oh, é? Dez mini kits. Agora é só voltar lá pra cima. E encerrar a fase. Vambora. Partiu. Agora é o Kyloran com o outro Kyloran, hein? Vem, Kyloran. Acho que apertei o quadrado que nem doido. Foi. Nossa. Toma, 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 toma. Toma, toma. Toma, 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 toma. Toma, miserável. Oh, Chewie! Nosso trabalho acabou, vamos para casa! R2-T2, você voltou! Encontrou o quê? Não ousa me chamar assim! Encontraram o Mestre Luke como? Amigão, peraí! Ah, o mapa está completo! Luke! Não senti sua falta, querido amigo! Chewie, rapaziada! Conseguimos! Tudo completado aqui nessa fase, hein? Décimo capítulo, já Elvis! Ó, 408 milhões de dinheirinho! Né? Para que tudo isso? Desbloqueei um bloco vermelho, que eu já vou ver o que que é! Os 10 minikits, olha lá! Desbloqueei uma base Starkiller! Starkiller Microfighter! Por que que eu vou jogar com a base Starkiller? Eu não sei! Então agora, galera, a gente vai liberar o bloco vermelho que a gente ganhou aqui, para ver qual é, porque eu não sei qual que é o bloco vermelho que a gente liberou! E vamos lá, peraí, aqui, colete peças guias, sei lá que eu coloquei essa... Ah, tá! É as guias de indicação de caminho, o resto eu tenho tudo, pô, sei que... Ah, tá habilitado! Falto vezes 10, que eu não achei! Eu acho que é o... Eu preciso do Boba Fett, não sei! Então é isso aí rapaziada, espero que você curtiu, se você curtiu o vídeo, se inscreve no nosso canal do Youtube para mais conteúdo que eu vou jogar até platinar, beleza? Então rapaziada, valeu, um beijo e eu fui! Tchau!